Preparação individual para performances musicais em grupo. Olá, meu nome é Isabela Camila, sou aluna do Bacharelado Encanto da Universidade Federal de Pelotas. Quando o assunto é performance musical em grupo, espera-se que uma preparação individual seja realizada por cada integrante antecedendo os ensaios coletivos, a fim de que o tempo de encontro com todos seja melhor aproveitado. Ao participar da ação realizada pelo projeto de pesquisa Performance do Repertório Vocal, da área de Artes, sub-área Canto, da Universidade Federal de Pelotas, em que se preparou os conjuntos vocais do Ato I da ópera Cosi Fan Tutti, de Wolf Almadeus Mozart, vivenciei essa real necessidade de preparação individual para que os ensaios coletivos fossem proveitosos e fluentes. Portanto, o objetivo deste trabalho é levantar conhecimentos que possam ser considerados relevantes para a preparação individual do cantor ao participar de performances musicais coletivas. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi, além de a revisão de literatura, as reflexões vivenciadas durante a ação do projeto de pesquisa, que, além dos encontros musicais, se encontram para discutir textos sobre performance. Emus e Thomas definem como momento de pré-performance todo o estudo relacionado à preparação de uma obra. Quanto às performances coletivas, é neste momento que ocorrem também os ensaios. Podemos dividir o processo realizado pelo cantor na pré-performance em dois tipos de momentos. Aqueles que ocorrem antes dos encontros coletivos, em que o cantor prepara sua parte individual, e os próprios encontros coletivos, destinados à junção dessas partes individuais, transformando-as em um todo coeso. É possível refletir sobre a preparação individual do cantor para os ensaios coletivos, sobre cinco pontos de vista. Inteligências musicais, onde o cantor deverá estudar com antecedência sua parte melódica, resolvendo assim os desafios relativos às alturas das notas e ritmos dos trechos que serão ensaiados nos encontros coletivos. Linguístico verbal, onde o cantor deverá dominar a fonética do texto cantado, bem como seu significado se estiver em um idioma estrangeiro. Técnica vocal, onde os trechos individuais devem estar resolvidos vocalmente nas questões de respiração, fonação e articulação, buscando sempre a emissão mais saudável. Teatral, esta envolve o conhecimento do contexto cênico da performance, bem como a definição e construção de personagem. E sinestésica, que estão relacionadas à consciência corporal do cantor. Sobre aspectos mentais, Braga e Pederiva 2008 afirmam que durante o processo de aprendizagem, o intérprete é formado com o conceito de que a técnica musical é o que mais importa, negligenciando-se assim o fato de que o músico é uma pessoa integral, uma unidade, mente, físico, emoção. Em aulas vivenciadas no X Festival Internacional Sesc de Música, os professores Eiko Senda e Flávio Leite abordaram as relações existentes entre o corpo e a mente. Antes de cada ensaio e aula, esses professores ministravam a prática de mindfulness e de exercícios corporais. Nesses exercícios corporais, coordenávamos movimentos e respiração, colocando assim o corpo em alerta para surpresas na hora da performance. É necessário que o cantor venha com suas partes memorizadas quando os ensaios coletivos são destinados à prática musical sem o uso de partituras. Após concluir esta pesquisa, percebi primeiramente que organizar-se é de extrema importância, pois as competências citadas no trabalho demandariam tempo, atenção e percepção do corpo enquanto unidade, mente, físico e emoção. O pré-ensaio é um momento de conexão com os nossos conhecimentos artísticos que demandam atenção plena, para que nos ensaios em conjunto consigamos nos integrar ao todo coeso de forma fluente e proveitosa. Aqui apresento a vocês as referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Obrigada!